Hoje tem transformação, uma transformação muito legal, por sinal. A gente vai receber ela que é referência, quando a gente tá falando aí, de mudança de cores no cabelo. Meninas, quando a gente vai escolher aí uma mudança, né, quando você quer clarear o cabelo, fazer aí nuances ou utilizar essas técnicas, que hoje tem muita técnica, sempre a gente usa como referência um outro cabelo. É ou não é? As meninas fazem isso e acaba sendo algo comum, porque a gente se espelha numa cor que a gente gostaria. Aí, a gente conhece o trabalho desta lindona, que cada vez que ela vem, o cabelo dela tá de um jeito. Hoje, por exemplo, o cabelo está gigante. Essa Marcelinha Dias, bem-vinda! Nossa, realidade, cara! Olha, deixa eu ver isso aqui. Hoje eu tô de cabelo super encaracolado. Olha isso, que maravilhoso! Muito legal, né? E olha que chiquérrima. E esse aqui o quê? Esse aqui é um que você troca? Esse é um mega hair, que assim, eu tô passando pela transição capilar, que é o que as pessoas falam de quando você para de fazer a progressiva. Só que a progressiva é um ciclo vicioso, né? E aí eu tô deixando meu cabelo crescer, coloquei um encaracolado pra não precisar ficar fazendo chapinha, nebibilis todo dia e evitar que ele estrague. E ele tá preso como? É um mega preso com? São várias telinhas, ó. Vou pedir pra você vir aqui desse lado. Meninos, vamos ver se a gente pega aqui. Vou aproveitar, porque ela sabe tudo de cabelo e a gente aproveita e já usa o dela, né? São várias telinhas, ó, que legal. Ah, ele é costuradinho. São, costuradinho. E eu cortei bastante meu cabelo, então meu cabelo tá desse tamanho, ó, Ká, tá bem curtinho. Sério? Sério. Porque você tirou o máximo? Eu tirei o máximo que eu podia pra poder deixar o meu cabelo crescer natural, ser saudável, ser progressiva. E você pode ficar quanto tempo com esse mega aí? Então, a manutenção é a cada dois meses. Esse é um mega específico pra quem quer deixar o cabelo crescer e quem quer fazer essa transição capilar. Puxa vida, a gente tá num outro tema, mas já emendamos outro, já, e já deu a dica. Agora, hoje a nossa modelo é a Fernanda, bem-vinda. E ela, sim, vai ser transformada. Vai, sim. Hoje a Fê, ela vai ficar com o cabelo super loirinho. Eu já vim aqui, ó. Loiro, loiro mesmo? Loiro, loiro. Você tá falando sério, você vai transformar. Gente, ela é referência no assunto. Vai lá depois no Insta dela e olha os cabelos que ela faz. Meu, é de babá. É incrível. Eu já deixei aqui o teste de mecha no cabelo dela. É incrível, vamos mostrar? Vamos. Vira só um pouquinho pra lá. Como que é o teste de mecha? Ele é fundamental. Ele é fundamental pra você saber a qualidade do cabelo e saber se o cabelo vai chegar naquela referência. Porque o que que acontece? Quando você leva uma foto de um cabelo pro cabeleireiro, existe uma coisa que é fundo de clareamento e pigmentação natural. Tem cabelos que eles têm mais tendência a ir pra um tom mais avermelhado. Tem cabelo que vai naquele platinado que você tanto gosta. Entendi. E o principal é você saber se o cabelo tá com uma estrutura preparada pra passar por uma descoloração. Isso é, se ele vai ter resistência. Por exemplo, aqui a gente deixou o teste de mecha, já faz uma meia horinha, ó. Ele chegou praticamente no tom que a gente precisa. E olha o que é mais legal. Mesmo com o pó descolorante, o cabelo, ele tá, ó, super firme. Quando o cabelo passa por esse teste de mecha, tem cabelo que ele fica elástico, que ele quebra. Tá, que ele quebra no... Entendi. Dependendo do cuidado que a pessoa tem em casa. Então você tem uma segurança de começar a transformação dela. Exatamente. E trabalhar com segurança e com qualidade pro fio. Porque senão, com o tempo, o loiro acaba quebrando, acaba ficando ressecado e vai prejudicando cada vez mais. Então agora eu vou fazer o seguinte. Vou pedir pra Fê, é... Vamos dobrar essa daqui pra você dar uma viradinha, que nós vamos fazer um antes seu. Porque depois você vai se olhar como você chegou e como você vai sair. Tá? Então, que câmera nós vamos gravar o... Aqui, ó. Vai pro lado. Má, vou pedir pra você ir um pouquinho pra lá. Você vai olhar ali, ó. Vai lá, Fê. Para o carica. Deixa eu jogar aqui pra frente. É, pode ficar sentadinha, pode ficar sentadinha. Aí, isso, o cabelo pra frente, tá? Pra gente ver o comprimento e a cor, tá? A gente não vai ver só assim o rosto dela e tal, porque o cabelo até já tá com um creminho, uma hidratação. Aí, Má, vem pra cá. Tá? Isso. Aí, você dá um sorriso ali pro carica e pronto. Olha lá. E a gente vai ficar aqui só olhando. Só na pô. Nós estamos as duas hoje de... De black, assim, ó. Olha lá, que legal. Foi? Tá aí. Menina, você vai sair loiraça. Você tem noção? Sim. Você tá preparada? É isso que você queria. Agora, deixa eu pedir uma coisa. Minha querida diretora, temos aí a foto de referência do cabelo? Porque a foto referência é espetacular. Se eu não mostrar, não vou ser feliz. Olha isso. Olha que cabelorinho. Esse é um cabelo... Olha isso. Ei. Pirota. Ela vai ficar, ó, gatíssima. Esse é um cabelo que a gente fez no salão, né, semana passada. E ela amou o cabelo e que é uma referência a esse loiro mais ferulado, com esse degradê, uma raiz não tão marcada. E ela tinha que cor essa que fez esse... Ela tinha um cabelo... Ela já era loirinha, já. Então, esse a gente só fez... Mas o dela é possível, então? É super possível, porque ele tá um cabelo muito resistente. A gente vai trabalhar com protetor, né, pra cabelo, pro cabelo dela não estragar tanto. Além do protetor também, a gente vai colocar um produtinho pra dar uma aceleradinha na descoloração. Ah, era isso que eu ia te perguntar, porque ela vai fazer tudo isso, gente, no tempo do programa. Então, não tem aquela história que, às vezes, você tem que ficar no salão horas pra ficar loira? Neste caso, não. Não, nesse caso, não. Nesse caso, a gente vai trabalhar com o produto... Como o cabelo dela tem uma resistência melhor, a gente pode potencializar o tempo, né, do pó descolorante, trabalhando com o produto um pouquinho mais forte, porque o teste de match dela ficou perfeito. Que maravilha, hein? Por essa você esperava, hein? Ainda vai dar uma aceleradinha pra você ficar loira mais rápido. Olha... Que responsabilidade, né? Eu vou dizer uma coisa. Ah, ainda tem um detalhe. Você vai voltar no final do programa pra cortar o cabelo dela ao vivo. Ao vivo. E, enfim, dar a transformação final. Tudo, tudo, tudo. Aliás, posso fazer um pedido? Tampa o olho dela, deixa ela ver, não. Vamos, meninas. Vocês conseguem esconder dela? Lógico, super. Vamos, diretora. Surpresa, surpresa. E aí faz o seguinte. Desculpa, ela fica brava comigo, mas é mais legal, porque daí quando você tirar esse velô... E aí você entra aqui também, tá? Vendadinha, assim, nem vai ver nada. Aí a gente coloca ela de costa e corta de costa, porque senão ela consegue ver os monitores. Tá bom? Vamos combinar? Fechou? Adoro isso. Fechou. Tem mais alguma coisa que você quer contar que vai ser feita? Por enquanto, não. Eu vou trabalhar no cabelo dela com papel alumínio, que é super importante, ele me ajuda a aquecer o pó descolorante e acaba sendo uma ação mais rápida ainda. Tem algum nome? Porque vocês têm vários, né? Enfim, balaiagem, não sei o quê. Enfim, tem alguns. Esse daí tem um nome? Esse é um baby blonde, né? Que é aquele cabelo mais natural, aquele cabelo mais de bebê mesmo, e aquela nuance mais doce, nada muito marcado, nada muito agressivo. Quando a gente trabalha com baby blonde, é esses tonzinhos mais suaves. Que legal! Tá aí, gente, aprendendo. Baby blonde. Então, pra quem gostou dessa técnica do baby blonde, então até daqui a pouco. Olha só como ela chegou no Você Bonita. Uau! A gente tá vendo, hein, Fê? Só que, durante o programa, ela passou por uma transformação, ela está agora assim, loira. Só que ela não está vendo, é tudo surpresa. E Marcelinha, junto com a Bruna, que vai ajudar aqui, tem cinco minutos pra cortar o cabelo dela ao vivo, pra gente tirar essa vez, pra gente ver como é que ficou tudo. Vamos lá. Bora? Bora lá. Menina do céu. O cabelo da Fê, eu vou cortar as pontinhas do cabelo dela, vou fazer um corte mais e um degradê, tá? Vou virar aqui pra vocês darem uma olhadinha. Vai, vai. A Bruna vai me auxiliar. Segura aqui pra mim, Bruna. Gente, mudou o rosto. Ela mudou tudo. Quando tirar a venda, fica impressionante. Eu não acredito. Ó. A gente alinha sempre o cabelo, é legal pra um cabelo mais seco, né? Quando você vai fazer um corte no cabelo seco, defino o comprimento, venho, ó, e tiro dois dedinhos das pontinhas. Aquelas pontinhas mais ressecadinhas, e o legal é sempre cortar de três em três meses, tá? Tá. É o tempo mesmo. É. Faço uma base no cabelo dela. Por que que a base é interessante do cabelo? Porque ele vai dar volume pro cabelo, pra ele não ficar com aquela pontinha rala. E agora, em cima da base, eu vou fazer um degradê pra dar mais movimento pro cabelo da Fê. Porque o cabelo da Fê, ele cai muito pesado. Olha lá. Que cabelo, hein? Ela furou a fila. Que maravilha. Olha quanto cabelo. Ela foi. Tô. Super. Menina, agora me conta uma coisa. Você transformou... É... Você fez uma loira. Fiz uma loira. É o tempo do programa. Vocês entenderam? Ela entrou aqui às 11, ficou no ar até umas 11h45, né? Mais ou menos. 44, Glória. Até 11h44. Não, quatro minutos pra acabar, tá? É, que você tem quatro minutos. Toca, toca lá. E ela saiu nesse tempo, estava assim e agora tá assim. E o corte que ela quer é esse? Só tirar as pontinhas. Só tirar as pontinhas e dar um leve movimento no cabelo dela. O cabelo dela tá bem pesado. Menina, isso enrolou ainda. Ainda fizemos o baby. Fez o baby. É muito ninja, hein? Lógico, né? Tem toda uma equipe que veio me acompanhar. É, um beijo pras meninas que estão aí. Estão todas aqui, ó. A Bruna aqui e as meninas ali. Que ajudaram aí. Isso aí, maravilhoso. Tá o máximo, hein, Fê? Eu acho que ela vai levar uns mega sustos. Não, ela vai levar um mega susto. Vai amar. Imagina, sai de casa morena e volta à loira. Agora sim. Agora a gente vem na parte da frente. A Fê, ela tem uma franja, só que a franja dela cai em bloco. Agora eu vou encaixar a franja com o restante do cabelo. Tá. Fazendo um suave degradê pra cair com mais harmonia no rosto dela. Vai deixar o rosto dela um pouco mais fino, valorizando o traço do olhar dela, que é muito marcante. Ah! Ah! Ó, vem aqui dando leve picotadinhas. Nossa! Até a ponta do cabelo dela. Que lindo! E pega mais um pouquinho pra encaixar na parte de trás. Enquanto você vai fazendo essa parte, eu já vou passando o seu contato. Vocês lembram que no início do programa eu falei que o negócio dela é referência no mercado pra cabelo loiro. Ela faz um loiro que é fantástico. Vai lá no Instagram dela, que é este aqui. Arroba Marcela com dois L's ponto dias. Arroba Marcela, dois L's ponto dias. Tá? E dá uma olhada nas fotos do Instagram. Eu piro cada uma que você põe. Gente, olha essa! E ela é do Mega Headline. E o telefone, pra você encontrar, bater papo com ela, conversar e falar. Ai, que loira eu quero, Carol! 5549-5455, 5549-5455. Dá uma olhada no Instagram dela. Depois você me faz. Olha isso aí. Agora... Você conseguiu? Sim, consegui. Pelo amor, hein? Olha que lindo. Solta o desafio que ela consegue. Olha lá, olha lá. Tem dois minutos pra você finalizar. Só vou dar uma picotadinha na franja pra deixar a franjinha dela um pouquinho mais leve. E agora sim. E agora sim. Vamos tirar primeiro. Você, preparada? Preparada. Tira essa daqui. Debaixo assim, tira. Tirou. Agora, chegou o momento. Pode tirar a venda. Vamos lá. Também quero ver. Olha lá, olha lá, olha lá. Uhul! Desafio competente! É outra pessoa, é outra... Não, não, para tudo. E aí? Olha, tá linda. Ah, boa. Era isso assim. Sabe quando você fala? Era isso que eu queria, não é tudo de bom? Deixa eu ver. E que cabelo, hein? E olha, olha o brilho do cabelo. Você hidratou um pouquinho enquanto... A gente passou uma máscara, principalmente no momento de desembarassar o cabelo dela. Menina! Foi lindo. E olha que lindo que é atrás. Parabéns. Olha isso aqui, olha isso aqui. E olha como aquele degradê dá um movimento incrível no cabelo, distribuindo o volume e deixando com uma cara de um cabelo mais glamuroso, né? E aí fica o cabelo da frente. Onde você vai passear, o Janete? Vai passear! Vai mostrar pra todo mundo, né? Não é legal? Hoje ela não pode ir pra casa. Ela... Não, põe de novo, Glaucia. Ela chegou assim e agora ela tá assim. Olha isso, no tempo do programa. Muito bom, Marcelinha. Você se arrebenta. Essa menina sabe tudo. Mais uma vez, quem quiser saber mais, arroba a Marcela com dois Ls ponto dias. Ela é do Mega Hairline, telefone 5549-5455. E... Obrigada. Obrigada. Tá feliz? A cara, sorrisão dela. Deixa eu dar um beijo na Bruna. Obrigada. Boa, gente. Parabéns. Ai, cara. Você é muito querida e muito competente. Amei. Amei.